Dá pra filmar aqui no meu. E aí, Bê? E aí? E aí, galera? Vou filmar nos dois. Vamos lá. Aqui abriu mais, rapaz. Mas ali vai abrir mais. Ó, vai abrir mais? Sim, ali não tem mais. Estamos caminhando. Uma subidinha. Bem íngreme. Que show, hein? Acesse a praia, ó. Acesse a praia por ali, ó. Pra lá, não sei qual é o acesso. Bom dia. Tudo bem? Pra qual lado? É pra cá, filha. Pra esse lado. Cadê o nosso filho? Cadê o meu celular? E o Corso? Só vamos guardar. Deixa aqui comigo. Ó, filha. Dá um salve, hein? Um salve. Vai lá. Mas vamos pela trilha, amor. Tem, mas depois vai lá e não obedece. E não obedece ou arranca a orelha dele fora. Vamos lá. Vamos lá. Você acha que eu acho que eu faço por lá? Vem cá. É assim. Por onde, filho? Por lá. Ah, acho que lá vai dar acesso à casa dos donos da Gerdau, lá. Daí aqui é a nossa trilha. Que lindo. Ó o mar aberto lá, ó. Não vai lá. Por lá. O que vai Forno? Que lindo.